Eu avisei que ia ter o programa do Legendários, hoje às 23 horas, ok? Vai explicar nos próximos snaps. Passaram a data, dia 12 do 12, pra gente, que ia passar a nossa matéria lá no programa. Só que TV é imprevisível. Avisei vocês, porque vocês queriam assistir e eu também tava querendo assistir. Fiquei até agora, uma hora e pouco da manhã, esperando passar a matéria e nada. Eu estou tão puto quanto vocês. Mas TV acaba, tipo, ah, não vai dar tempo, então a gente vai ter que cortar uma matéria. Eles não têm culpa, mas eu também não tenho. Eles passam no próximo programa, não sei, eu vou ver certinho. Eles não avisaram a gente que a matéria tinha sido cortada, então não tinha como avisar vocês. Obrigado, porque aí eu e meu irmão que leva a culpa, sendo que a gente não tem culpa de nada, entendeu? Mas mesmo assim, desculpa, e é a vida que segue. Uma vez que eles avisarem que for passar, e se realmente for passar mesmo, eu aviso vocês. Aí quem quiser assistir, assiste, mas não fiquem bravas comigo, que eu não tenho culpa, gente. Tem gente brava lá no meu Instagram me xingar que eu menti, gente, eu não menti, tá. Não tenho culpa de nada disso. Que ficaram horas em frente à TV, assistiram. Gente, eu também fiquei horas esperando eu aparecer lá e nada. Então todo mundo se fudeu junto, junto misturado. Me avisaram lá no meu Insta, pra que avisar sem ter certeza? Gente, eles me passaram essa data e eu tinha certeza que ia ser nessa data, como todas as outras vezes deu certo. Eu não tenho culpa, caralho. Gente, bom dia, tudo bom com vocês? Hoje eu acordei sete horas da manhã. Sete horas. E as pessoas ali estão me olhando. Por que você parou de olhar? Mano, vocês não dêem noção do que pra mim é acordar sete horas da manhã. Sério, tipo, parece que eu acordei de madrugada. Tô, tipo, só... Mentira, eu tô animado. Eu costumo acordar animado todos os dias, mas hoje eu tô mais animado que o normal. Estou feliz. Galera, bom dia, bom dia, bom dia, galera. Vamos acordar. Bom dia em São Paulo, está lindo, está maravilhoso, um lindo sol. Olha só, o dia tá muito bonito, meu Deus do céu, isso é um milagre. Hoje é dia de fotos. Vou fazer sessão fotográfica e ontem eu fiz também, então tem muita foto pra postar. Meu Deus do céu, vocês não vão aguentar de tanta foto. Olá, por favor, você poderia encostar aqui? Muito obrigado. Qual é o seu nome, por favor? Mandando. Tira, gente, olha onde eu tô. Adivinha quem eu vai jogar no Morumbi hoje? Gente, acabei a partida aqui, não fiz nenhum gol. Mas vou falar pra vocês, deitei. Você tava me filmando, mãe? Ué, tá assustada? Faz direito. Tá reclamando ainda? Vai se fuder. Não vou fazer mais. Pai do céu, eu tô acabado. Mas vou falar pra vocês. Sabe o Trova dos Legendários? Ele tá procurando até agora o chapéu que eu dei nele. Nossa, muito ruim, você não tá fazendo. Será que eu tô vendo? É? Tchau. Tchau. Obrigado.